Sejam bem-vindos ao Sinfônica Bras Campinas. Sou o Milton, violinista da Sinfônica de Campinas, e neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos a Conduzir-me Vivo no Outro Me Vejo, com Natália Viscaro. Curta o nosso canal e compartilhe também. Para mim, a dança revela o que a gente é na vida real. Eu acredito que a dança reflete muito a vida pessoal, a arte em si, reflete muito na vida pessoal. A sensação que a dança traz é um pouco abstrata, no sentido de ser, para mim, um estado alterado de consciência. É como se eu estivesse plenamente consciente dos meus movimentos, de tudo que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo em outro lugar. É uma sensação de leveza, de expansão, de transcendência. Quando a gente conduz, ou quando a gente é conduzido, a gente transparece o que a gente está sentindo naquele momento, e como é a nossa relação com a outra pessoa envolvida, mesmo que essa pessoa seja desconhecida. A condução, para mim, é, acima de tudo, conexão. Duas pessoas se conectarem, e tendo a sensibilidade com relação aos corpos e as vontades um do outro, e poderem se expressar criativamente. A condução, para mim, é o assunto proposto para essa dança. Então, às vezes você propõe um assunto, e ele não é tão bem recebido, a conversa pode até rolar, mas não rola de maneira fluida. Ao passo que, outras vezes, você propõe um assunto, a pessoa responde, propõe outro, e essa conversa vai crescendo, e isso vai se desenvolvendo, e quando você vê, você passou a noite inteira conversando. Pode ser uma conversa que funcione, em que haja troca de verdade, que haja compartilhamento de ideias, e seja fluida, ou pode ser uma conversa que não flui, que é truncada, que não existe compreensão dos lados. Quando existe um diálogo de fato, existe uma entrega, uma escuta, e essa conexão é estabelecida, e dois corpos viram um, para mim, a condução fez o seu papel. que é uma condução não unilateral, não impositiva, mas uma condução construída, em conjunto, conectando dois seres, em uma essência, em uma só dança. É você escutar o outro, e se permitir escutar também. Então, eu não preciso ditar, isso é o mais bonito do conduzir. É assim que eu entendo o conduzir. Eu compartilho esse caminho. Depois que eu comecei a aprender a conduzir, que eu comecei a entender certas coisas, do lugar de ser conduzida. E para mim, tem muitas sensações envolvidas com a condução. Uma delas é a entrega, e é se deixar levar. Também tem a sensação de criação, da expressão, da necessidade de comunicar. Eu sinto como que meu corpo, como se minha pele se estendesse na outra pessoa, e eu me sinto também afetado por a presença, pelos movimentos da outra pessoa, que está dançando comigo. Existem infinitas possibilidades do que pode acontecer na dança. A que mais me agrada é quando existe uma parceria na condução, quando a dupla faz a dança juntos e ao mesmo tempo. Quando isso acontece, eu sinto uma sensação de plenitude, completude, algo bem diferente de tudo que eu sinto no cotidiano. e se sente uma comunhão entre duas pessoas. Como que antes eram duas pessoas, sei lá, caminhando, as duas sozinhas. Agora, agora, agora as duas como que formam uma, 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 uma terceira coisa, como que sincronizam seus, seus, seus movimentos. Quando tem uma experiência que realmente existe, uma conexão das duas pessoas que estão dançando, é uma sensação de transcendência. Parece, parece que eu estou em outro lugar. É como se eu me sentisse expandida. E eu espero muito que outra pessoa também esteja sentindo isso. Porque é como se esses dois corpos tivessem se conectado, se expandindo nessa experiência única. que eu escolhi a imagem que eu escolhi foi a de um bambuzão. Eu escolhi um rio com muitos, com muitos meandros. Eu escolhi a imagem de uma teia. E a imagem que eu escolhi das duas bolas de sabão flutuando para mim significam essa conexão, os dois orbitando ali, não está muito claro quem está conduzindo, que é uma forma que eu gosto de dançar, uma condução, uma troca de condução, uma condução compartilhada. e também uma coisa bem leve, bem fluida e, querendo ou não, também efêmera. Porque a gente sabe que, por melhor que seja aquele momento, aquela dança, por mais profundo, por maior entrega que possa ter, em algum momento aquela dança vai acabar. e talvez por isso até seja um momento ainda mais especial. Em relação com a imagem que eu trouxe, que é a mão refletida no espelho que ela está tocando, tem a ver, primeiro, com a questão da pele. Porque, para mim, a condução acontece principalmente através da pele. Acho que a pele, por ser a fronteira com o mundo, nossa fronteira com o mundo é por onde a gente sente, por onde a gente comunica. E acho que também a questão do espelho tem a ver com poder se ver no outro e nesse lugar da própria condução. O vento, ele pode conduzir as árvores para onde ele quer. Só que algumas árvores são bem rígidas e não se deixam conduzir. Ao passo que o bambu é uma planta bem flexível e ela se deixa conduzir pela condução proposta pelo vento e a dança entre os dois flui. Então, os meandros são aquelas curvas que, geralmente, o terreno propõe para o corpo de água. Então, aquela interação do terreno, do curso da água com a água mesmo, é como se fosse uma dança a dois. Onde os dois se modificam, onde os dois estão propondo coisas, os dois estão mudando a geografia. Duas pessoas dançando juntas podem sentir que as suas mesmas vontades estão potencializadas. Obviamente, sem nenhuma se sentir diminuída e sem impor coisas sozinhas, somente pensando nessa interação e permitendo essa criatividade, permitendo que a outra pessoa, assim como a água, está modificando o terreno, está modificando a geografia o tempo todo. A teia, para mim, ela representa a conexão. E, para mim, no mundo que a gente está, estamos todos conectados. Uma grande teia que é essa vida que é o cosmos. Então, acho que é uma imagem que resume bem a ideia de conexão. Os fios estão conectados, assim como nossas energias, nossas mãos, nossos braços, nossos abraços estão conectados durante a dança. A imagem que eu escolhi é um flagrante de um momento desses, em que aconteceu a conexão dos parceiros e foi uma condução compartilhada. Parece que o mundo parou só para a gente poder ter esse momento tão prazeroso juntos. Essa imagem que eu escolhi, ela dialoga no sentido do que? De trazer essa leveza, como eu já tinha falado, né? De trazer esse lugar vazio, mas não um vazio ruim, né? Um vazio onde eu possa criar, um vazio onde não tem coisas pré-estabelecidas de certo ou errado. Então, essa imagem, ela também traz esse vazio, né? Que assusta, dá um baque, assim. Você fala, meu Deus, para onde eu vou agora, né? Calma, respira e vai. Eu acho que é nessa sutileza, nessa pequenez que acontecem as grandes experiências, as grandes sensações, os grandes encontros da vida. Então, é isso. Conexões sutis, verdadeiras, profundas com outro ser humano. Acho que é isso que é o mais lindo e rico da relação existente no ato de conduzir da dança a dois. E aí E aí E aí Obrigado.